Você quer que eu tenha ou eu tenha? Sim! Ah, não, não. Não, 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 não. Vem lá para o capítulo. Onde está esse aqui? Não tem... Ah, esse é... Ah, tá. Ah, mas isso não é... Deixa por último. Não! Não! Pega um outro grandão lá para ele. Qual que é esse? Não, esse não. Olha, eu comprei dois grandão, estão lá atrás os... Então, o que voa é para dar por último. Feito aí, fô'1 a 5. Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Qual é esse é do Word? Vá O que é isso? 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 Nós temos um grande... O que é isso? Não, é para abrir. Olha, 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 olha. Nossa, Thiago. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. é o caviar.